em setembro 2019 2019 um ano regido pelo planeta marte aqui vai ter muitos acontecimentos inesperados nossa vida pode reparar em sua vida esse ano pode ter acontecido surpresa de sua vida e que tende a mudar positivamente nossa vida só coisas boas ruins mas geralmente são mais coisas boas que tendem a mudar nossa vida bruscamente com um lado positivo viu então vamos saber do amor como é que será para vocês então primeira segunda semana setembro 2019 muita energia positiva para você sorte lá primeira semana segunda semana saiu a carta aqui da carta e a carta dos lírios para vocês aí arianos do amor duas cartas que para vocês aí ariano fala do amor né a primeira semana a carta do convite é que a carta do envelope a carta da carta representa aí né é você recebendo convite aí propostas de namoro para vocês ariano e solteiro tanto que também a segunda carta aqui a carta dos livros também ela fala que aparecendo né uma pessoa especial na vida de vocês então seguinte tanto na primeira semana com a segunda para os solteiros aí ó pode ter acontecimento de pretendentes e pessoas especiais né que vai mudar de alguma forma sua vida e também trazer muito amor né a casa que a carta da casa ela fala isso que é um momento você tem muita paixão de muito amor a vida 2 também para quem está em relacionamento também não é um momento assim de crescimento a 2 o amor amadurecendo muito mais e firmando muito mais relacionamento a carta dos livros aqui na segunda semana fala o que é um momento de qualidade equilibrado aí para o casal então momento muito intenso e paz espiritual também do casal ok então vivendo muito amor então que for ao longo e se assim o amor e que viva sempre muito mais viu bom vamos saber então o trabalho como será aí arianos primeira segunda semana de setembro vamos lá muita energia positiva primeira semana segunda semana saiu a carta do homem e a carta do sol carta do homem aqui na primeira semana arianos um trabalho nas finanças ela favorece aí os homens o signo diários né momento que vocês estão assim com muita vitalidade muita força e também muito muitos projetos muitos sonhos aí a concretizar ok isso está falando aí para também para os desempregados então você já está encontrando fórmulas também de sobressair aí mesmo desempregado de encontrar projetos e sonhos aí para sair do papel quem sabe aqui ó então no dia isso é para vocês aqui né nessa primeira semana de setembro querendo tanto que na segunda semana carta do sol ela fala assim luz proteção divina então o sol ele traz sempre um momento assim de expansão de vitória e sucesso ele fala também que para você está vivendo um momento de recuperação tanto você que está desempregado como também você está trabalhando é um momento assim de ascensão para os que estão empregado pode ter aí também entrar dinheiro isso para vocês como aumento salarial como mudança de função ok e para os empregados momento também de sucesso como falei que vocês estão projetando muito e possa entrar dinheiro na vida de vocês aí também ok ali anos saúde como será então aí a primeira segunda semana de setembro 2019 muita energia positiva primeira semana segunda semana saiu a carta do urso ea carta aqui da torre né duas casas que perde alerta para vocês aí ali na saúde viu primeira semana a carta do urso é a pedra cautela sempre representar excesso quando a gente fala de excesso na saúde a gente está falando de sedentarismo de estresse cansaço e também como a sua rotina né como tem a mal alimentação também ingerir certas substâncias como né bebidas né então momento assim para você parar frear um pouco né e ver os sinais aí que seu corpo está te dando você buscar alternativas sempre de melhor qualidade de vida né a gente para o estresse para os cansaço né a gente mudar a dieta a forma do exercício fazer caminhada então momento aí para você parar e pensar tanto segunda semana aqui ó a carta aqui da torre ela sempre fala representa reclusão então período que você tá assim um pouco desanimado né um pouco mais pensativo né mas aí não deixe de lutar porque ela faz aprendizado né esse é o momento que você vai atirar um pouco assim para meditar também né porque a meditação a gente conta também o ponto de equilíbrio no espírito e vai encontrar a força para a gente reerguer né e buscar alternativas aí também para você cuidar e melhorar sua qualidade de vida seja quatro semanas de setembro 2019 muita energia positiva para você espero que tenha as cartas de muitas notícias boas para vocês aí então vamos saber do amor como será terceira quatro semanas de setembro arianos ano 2019 vamos lá muita energia positiva muita proteção e sorte para vocês terceira semana quarta semana saiu a carta excelente viu a carta da cruz e a carta da aliança e a gente tá falando aí na área do amor carta da cruz né para o amor representa assim conquista vitória então momento para o casal de muita conquista pode ser até aquisição de bens mudança até de imóveis ok então é o momento você também conquista dois é o momento também de muito amor vivida junto ok também de conquista em relação ao casal a relação de aquisição aí de imóveis de bens ok então período aí de vocês em relação também sonho projeto de vocês dois para também ter retorno financeiro nisso aí então projetando e no amor vencendo também ok quarta semana aqui de setembro sai a carta da aliança ela sempre fala de união né então parcerias são necessárias para o nosso crescimento nossa vida e porque também não dizer o amor né então momento aí você recebendo convite aí você solteiro ou você está em relacionamento firmar muito mais aprofundar muito mais relacionamento com noivados pedido de namoro também de casamento também de construção aqui e também de sucesso para o casal aqui tá bem arianos trabalho e finanças vamos lá muita energia positiva para vocês muita sorte terceira semana quarta semana a carta dos caminhos e a carta aqui da árvore a carta do caminho aqui nessa terceira semana em setembro a diana sempre assim muitas oportunidades e cabe você fazer a mesma escolha a escolha que a gente sempre fala a escolha pessoal e profissional né então aqui para quem tá empregado pode estar recebendo convite aí até para trabalhar de outra empresa e você com isso ser mais valorizado talvez ganhar mais dinheiro com isso também ok então muita oportunidade também aí para o desempregado e diários né nessa terceira semana é um momento também que você vai ter muitas propostas pessoas em parceria né e você aí sonhando projetando e possa sair também aí projetos de vocês aí que possa ter em futuro em breve aí o resultado financeiro também arianos em projetos e sonhos aí como autônomo também né quarta semana a carta da árvore você fala de raízes fortes firmes sólidas então é o momento aqui ó tá falando para vocês ariano né a quarta semana em setembro tanto para o seu empregado como os autônomos pessoas estão desempregados também ó é uma fase que você vai colher frutos e a gente tá falando frutos aqui nesse sentido né a gente falando resultados aí de projetos são de vocês e no trabalho aí pode também tá em relação a premiações promoções para vocês estão entrando dinheiro também para vocês aqui nessa quarta semana de setembro ok arianos e vamos saber então da saúde arianos como será a terceira quarta semana de setembro muita energia positiva para vocês muita sorte a terceira quarta semana é o carta dos peixes e a carta do livro viu as duas casas aqui excelente para vocês aí ariano na saúde aqui na terceira semana a carta dos peixes ela fala sempre de abundância né representa né então momento que você tá muita vitalidade então com equilíbrio total em sua vida em relação à saúde mental físico como espiritual né então momento assim de muito equilíbrio muitas alegrias você vivendo também ok aqui a carta do livro fala se você é muito disposto na sua saúde você tá com muita disposição esse período é bom também né quando a gente mesmo sem a gente tá sendo forte é bom a gente manter sempre uma qualidade melhor de vida então a gente procurar sempre aproveitar essa força você buscar sempre alternativa para melhorar a sua vida também como dietas exercícios meditação ok então aí é muito equilíbrio e muita saúde para você aí também finalizando mês de setembro ok arianos muito obrigado no canal se inscreva de seu like e compartilhe nosso vídeo ativa o sininho né para que possa receber sempre notificações tiver novos vídeos vídeo em relação ao seu signo aqui muito obrigado